A radiestesia é um estudo sério e muito antigo que possibilita a harmonização das energias. Por meio de ferramentas radiestésicas como pêndulo e gráficos, é possível ampliar a nossa própria sensibilidade às energias e ajudar a harmonizar a energia de pessoas, animais ou ambientes. A radiestesia é uma ciência considerada metafísica porque ela abrange o invisível. É um estudo super amplo que apresenta aplicabilidade em vários setores, inclusive na terapia floral. Com o conhecimento e as ferramentas da radiestesia, a gente consegue identificar fórmulas florais personalizadas através do campo de energia de quem vai usar o floral. É incrível o quanto as essências florais fazem sentido para as pessoas e os resultados são realmente impressionantes. E tudo de uma forma simples, prática e sem precisar de anamnese ou aprofundar o entendimento de cada caso. Deixe um comentário aqui no vídeo se você tem interesse em aprender sobre esse método para incluir nos teus atendimentos ou uso pessoal de floresta de barra. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto